O melhor e ponto final Que era você, aquele homem que no meu sonho chegava Você tava a roupa do branco e me pegava Aí pensei, eu vou viver Desse romance colorida e sua alfada Agora eu sei que isso tudo é ilusão Despecantar só existe ficção O meu castelo com você desmoronou Foi tudo errado, não deu certo o nosso amor Agora eu sei que isso tudo é ilusão Despecantar só existe ficção O meu castelo com você desmoronou Foi tudo errado, não deu certo o nosso amor O meu amor, o nosso amor Foi de novela e com o tempo se acabou O nosso amor, o meu amor Foi de novela e com o tempo se acabou O meu amor, o nosso amor Foi de novela e com o tempo se acabou O nosso amor, o meu amor Foi de novela e com o tempo se acabou E esse é o grupo do lado geral A esforçou do Fonó O melhor e ponto final O senhor me dominou O seu olhar me acertou no coração Tentei parada, dominada no meu canto Sem saber ter reação Aí eu pensei, era você Aquele homem que no meu sonho chegava No seu cavalo todo branco e me pegava Aí eu pensei, eu vou viver Desse namorso e coloído a sua parda Agora eu sei que isso tudo é ilusão Despeitada, só existe ficção O meu castelo com você desmoronou Foi tudo errado, não deu certo o nosso amor Agora eu sei que isso tudo é ilusão Despeitada, só existe ficção O meu castelo com você desmoronou Foi tudo errado, não deu certo o nosso amor O meu amor, o nosso amor Foi de novela e o meu tempo se acabou O nosso amor, o nosso amor Foi de novela e o meu tempo se acabou O nosso amor, o nosso amor Foi de novela e o meu tempo se acabou O nosso amor, o meu amor Pois o novelo enquanto você acabou